Aí rapaziada, mande os seus vídeos aí pro YouTube do Crack Neto 10, pra que a gente possa mostrar pra vocês os gols, ou aquele que você quer sacanear o seu amigo, sacanear o goleiro, o zagueiro, ou o artilheiro que perdeu um gol, que perdeu um... Pode mandar pra gente o vídeo, que a gente vai mostrar aqui no YouTube. Então vamos lá, então. Qual que é o primeiro aí, ô homem do trem? A gente tá tentando de ver o monstro sagrado, o Crack High. Vamos lá, tá o campo, tá o carro branco passando do outro lado. Repa, esse aqui, pô... O cara foi gol de bicicleta? Nossa, ele dá um chapéu... Não, ele não foi gol, ele não foi gol, ele não foi gol... Opa, para. Ele dá o chapéu, ó, ele dá o chapéu, pode... Vai, vai, vai. Ele dá o chapéu e faz o gol... Que isso, velho? Pra mim foi o gol mais bonito que eu vi na minha vida. Ninguém fez um gol como esse na minha vida. Que isso, velho, da desculpa. Por favor, aí, você que fez esse golaço aí, eu queria seu nome. Pô, vou mandar a bola da Euro pra vocês aí. Qual o bairro? Nenhum gol foi mais bonito que esse? É o gol Puskas. Não dá pra mandar esse gol Puskas, não? Pra... Manda! Isso é opinião! Vamos ver esse aí. Tocou, deu caneta, dribrou. Tem que tomar porrada pra acabar com você trouxa. Tem que apanhar. Eu tô gravando, ó. O problema não é o drible, o problema é a pessoa que tá marcando. Ele parece o Marquito, velho. Ele parece o Marquito. É o Marquito? Olha lá, olha lá. Ele abandona, olha lá o Marquito. Olha lá, velho, hein? Olha lá, ele não é jogador, velho. É o Marquito. Olha lá, olha lá. Não, para. É que eu tô gravando, ó. Maluco de cara. Que brincadeira, velho? Se eu tomar caneta, você não joga, velho? Ou se eu tomar essa caneta, eu tiro o cara, velho? Olha o número 8, 1x0, primeiro tempo. Ele tá lá. Ele tá com um coquezinho. Vai mandar lá do outro lado. Que isso, velho? Puta, que golaço, meu irmão. Você viu o gol? A bola parou na rede. Vocês viram? A bola parou na rede, ó. Nossa, que golaço. Que gol é esse, velho? Pô, o Luan, você é que faz um gol desse? O Jonathan Cafu faz um gol desse. O Lucas Lima faz um gol desse. É pra você, Luan. É pra você. Ah, vai errar o gol. Olha o cara que passou a bola, o outro, ó. Olha a cara que ele faz, ó. Olha lá. Não precisa usar força. Dá de chapa. Você viu por que ele perdeu o gol? Ele quer bater assim, ó. Porque você é bom de bola, velho. Você é bom de bola. Mas você não quer jogar. Vai mandar uma falta, vai lá. Aí quando vocês gravarem, grava com o telefone deitado. Quando você grava o telefone em pé assim, é difícil até pra gente mostrar pra que vocês possam ter esse entendimento. Olha a batida no canto do goleiro. Puta, que golaço, velho. Gol maravilhoso. Tem uns caras bão, né? Pra c******, viu? Eu queria fazer o Palmeirinho de Paraisópolis. Todos esses times, jogar contra o Corinthians, jogar contra o Palmeiras. Eu vou nos caras da Verza. Mais uma falta, mais uma bola. Olha o cara segurando. O cara segura o pau, olha lá. Tá vendo? Ah, ô goleirão. Isso aí foi frango. Por que que os dois estão segurando p****? Por quê? Pô, mas a bola foi alta. Você só segura, agora que a bola foi boa. Olha lá. O goleirão toma p**** da frango, hein? A bola era dele. Foi com a mão errada. Mas foi bem batida. Um monte de frango, seu! Encerramento. Encerramento? Tchau. Ó, tamo em busca do craque raiz. Esse é o encerramento meu. Um monte de frango, seu!